Pro vídeo de hoje, abrindo caixas, eu encontrei uma caixa bem legal que eu acho que vocês vão gostar e ela tá aqui nessa categoria Limited Edition do Keydrop, o maior site de abertura de caixas do mundo. E galera, na última vez que eu colei aqui no Keydrop, eu deixei algumas facas insanas no meu inventário e eu não sei o que eu vou fazer com elas, tá? Provavelmente alguns upgrades, vender algumas dessas facas, fazer umas batalhas. Só que não no vídeo de hoje, por quê? Bom, primeiro eu tenho que falar pra vocês que tá valendo mais a pena agora depositar no Keydrop porque acabou de rolar um novo evento. Se você vier em adicionar fundos, de acordo com o valor que você deposita, você vai ganhando pontos desse evento de bônus pra poder gastar em skins. Mas sobre esse evento mais tarde, antes eu quero falar dessas caixas de edição limitada que às vezes aparecem no Keydrop e no caso a gente vai abrir a mais barata delas. Essa caixa vai esperar em alguns dias, então é a última oportunidade pra gente poder abrir. E pelo que eu vi, ela tá entre as caixas mais baratas que dropam facas. E não é uma caixa muito troll. Tem uma outra caixa troll no Keydrop que a chance de você dropar um item bom é tipo 1% e a chance de você ter prejuízo é 99%. Essa caixa não é exatamente assim. Na verdade, a chance de você ter prejuízo é 96% e a chance de você ter lucro é 3.78%, mais ou menos. Resumindo, a gente tem 3% da B dessa caixa, mas eu vou provar aqui que não é impossível, tá? Então a gente vai de forma prática abrir essa caixa, uma das caixas mais baratas, até dropar faca. E ontem dropou uma faca, tá? Uma Shadow Diggers de 286 dólares numa caixa de 60 cents. Eu vou provar que é possível fazer isso e eu vou abrir 100 caixas primeiramente. Vamos ver se nas primeiras 100 caixas que a gente abre já rola, tá? Eu vou abrir todas no modo mais rápido. Então eu vou simplesmente clicar e pimba, a gente abre 5 caixas. Vamos fazer esse processo aqui 20 vezes, tá? Vamos abrir 100 caixas, vamos ver se nessas 100 caixas a gente consegue alguma skin boa. Opa! Peguei uma Alp, mas não é muito boa não, mas também não é muito ruim. Ela custou 13 dólares, já financia algumas caixinhas aí pra gente. Vamos continuar. Vamos ver se em 100 caixas eu consigo pegar o segundo melhor drop dessa caixa, tá? Vamos que vamos, cara. Vou abrir diretamente aqui, sem enrolar muito, abrir 100 unidades dessa caixa. Opa! Aqui deu bom, cara. Aqui deu bom. Como eu tô abrindo muitas skins, não tá dando pra ver o preço certinho, mas ó. Uma Legion of Anubis de 10 dólares, outra Legion of Anubis de 10 dólares. E essas Alps aqui, cada uma eu acho que custa 13 dólares. Exatamente, galera. A gente gastou 3 dólares pra abrir 5 caixas e essas 4 skins juntas aqui, cara, já estão dando 47 dólares. Vou vender. Vamos continuar tentando pegar a faca. Ó, vamos lá, mano. Vou abrir aquela 100 que eu tinha falado que eu ia abrir. Vamos ver se a gente consegue chegar na faca abrindo 100 a 200 vezes essa caixa. Eu acho que seria possível. Hum, pô, deu drop bom, mas não foi a faca. Eu quero ver se a gente pega esse M4A4 Temu Cal. Eu já abri aproximadamente 50 caixas. Vamos ver se nas próximas 50 a gente consegue pegar um drop bom, mano. Boa. Ah, M4 Temu Cal, velho. Na moral, essa caixa aqui tá insana, hein, mano. Ó, 26 dólares na M4 Temu Cal. Até agora eu tô com um profit muito bom. Ainda não deu 100 caixas. Vou continuar abrindo. Vou continuar abrindo. Opa, alpizinha. Vamos ver se até eu chegar nas 100 caixas a gente consegue pegar essa faca. Pelos meus cálculos já abri mais ou menos 75 caixas. Eu acho que não vai dar, mano. Eu acho que com 100 caixas não vai dar pra pegar a faquinha. Opa, M4 Temu Cal de novo, velho. Na moral, a caixinha tá boa, mano. Tá um arraso, velho. E deu 100 caixas, galera. Abri 100 vezes já essa caixa. Vou abrir mais 100 vezes essa caixa. Vamos ver se eu pego a faca. Na moral, velho. Tchau, tchau, tchau. Galera, acho que eu já abri umas 400 vezes essa caixa. Não peguei ainda a faca, mano. 0,039% é a chance, mano. É uma chance baixa. Eu não vou mentir. Mas toda vez que a gente dropa tipo M4 a 4 Temu Cal, significa que a gente fica perto de dropar a skin mais cara, mas acaba dropando a segunda skin mais cara. E agora eu não tô tendo muito lucro não, tá? Eu acho que tá praticamente empatando, porque as últimas 100 caixas que eu abri só veio porcaria praticamente. Mas eu tô confiante, cara. Tô confiante que abrindo umas 500 caixas aqui, é possível de cair essa faca, essa Shadow Dagger, Stargert Tooth, que tá aparecendo ali embaixo, que o cara dropou ontem, mano. Vou abrir uma quantidade rápida, sem me preocupar, e vender as skins. Vamos que vamos, velho. Cada clique é 5 caixinhas. A Alpizinha caiu na esquerda. Eu quero ver a faca, mano. Eu quero ver a faca. A Alpizinha na direita. Eu já tô começando a achar que é impossível de pegar essa faca, mano. Ou é uma chance muito, 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 muito rara de cair, ou a gente tá dando muito azar. Galera, eu abri mais de 500 caixas até agora. E na moral, muito difícil de pegar essa faca, cara. Meu amigo, eu acho que eu vou tentar um upgrade pra uma Shadow Dagger com essas skins que eu peguei aqui na caixa. Porque tá muito difícil, mano. Eu desconfio que se eu abrisse mais 500, talvez não cairia. É realmente uma chance muito próxima de zero. Portanto, se você tiver uma faca, cara, eu acho que as caixas mais baratas não são uma boa escolha. É muito difícil de cair uma faca aqui nessa caixa. A gente acertou o drop de 0,3%. Agora, 0,03, mano, é 10 vezes mais difícil de conseguir. Então, tipo assim, não é algo fácil, não, cara. Muito difícil, mano. No geral, a caixa se provou não ser tão ruim, porque às vezes a gente gasta 3 dólares pra abrir as 5 caixas. Vem skin de 10, vem skin de 20. Mas assim, a skin de 200 dólares que eu queria, não tá vindo, cara. Não tá vindo mesmo, tá ligado? E bom, seria o equivalente abrir quase que 500 caixas, né? Cada caixa ia ser 60 centos. E a faca custando quase 300 centos. É, mano, é mais de menos 1 pra 500 a chance mesmo. Não é fácil, velho. Não é nem um pouco fácil. Eu achei que abrindo 500 ia vir a faca. Será que eu abro mais 500? Bom, vou dar um pause. Eu vou tentar fazer um upgrade. Até porque a gente tem 3 dessa WP que eu não vendi. E eu deixei 2 dessa K e 2 dessa P250. 25% quase de chance pra pegar essa Shadow Dark. 23. Tá na tela, vamos tentar. Vamos tentar. Será que rola? Eu não vou desistir tão cedo, cara. Se eu conseguir pegar aqui, novamente, essa M4 Temukal. Vou fazer um upgrade com ela. Ó, beleza. Mais duas skins pra usar no upgrade. Mas confesso que eu achei que eu ia conseguir pegar essa faca, cara. Geralmente a gente coloca um alvo e a gente vai atrás. Olha lá, uma casinha. Mas dessa vez não foi fácil, cara. Na moral, velho. Na moral, velho. A gente vai ter que conseguir essa faca no upgrade, galera. Não tá vindo. É uma chance muito baixa. 0,01, 0,02, 0,03%. É muito difícil pegar itens nessas condições. Portanto, para não sair no prejuízo. Vamos tentar fazer esse upgrade com mais chance. 30% de chance. Tá na tela. 1, 3, 2, 1. Shadow Dagger Sager Tuff. Vai, vai, vai. De novo perdi. Eu não vou desistir tão cedo, mano. Não vou desistir tão cedo. Nem que eu tenha que abrir mil vezes essa caixa. E tentar um terceiro upgrade. M4 Temukal. Essa M4 vai pra um upgrade pra essa Shadow Dagger. E agora eu vou acertar um upgrade, meu amigo. Boa, mais uma P250. Eu acho que eu já abri quase mil caixas. Opa, dois drops de uma vez. Vamos pro upgrade. Na moral, que faquinha difícil de pegar, cara. Tô perplexo. Vou ter mais duas chances de upgrade com 30% por essa faca. Eu vou acertar esse upgrade numa dessas duas chances. E bora. Vai. Shadow Dagger Sager Tuff. Pô, cara. Sempre passa do ponto, mano. Mano, é essa. É essa. 25% de chance. Vai. Acerta. Acerta. Mano do céu, velho. Na moral, velho. Eu vou acertar esse upgrade agora. 12% de chance. Mano. 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 Eu não acertei. 4 vezes upgrade de 30%. Eu tava começando a perder a cabeça. E cara, veio. Veio a faca. Mas pelo amor de Deus. Que dificuldade, cara. Que dificuldade. Pois bem, galera. Essas foram as caixas aí mais baratas da edição limitada. Pelo amor de Deus. Muito difícil de vir essa Tiger Tuff, cara. Tem uma caixa mais cara aqui. Que também dropa essa Tiger Tuff. Capaz de vir na primeira. Mas olha, na moral, na caixa de 60 cents, muito difícil de cair ela, cara. Muito difícil. Capaz de eu fazer uma upgrade por essa MP9 e cair. Mas na caixa não cai. Tá ligado? De qualquer forma, galera. Mostrando a realidade que às vezes... Ô, louco! Ô, louco, mano! Você tá doido, velho. Que que foi isso, mano? Que que foi isso daqui, mano? 0,13% a gente acerta, cara. Mas o 0,03% eu não consegui. Que caixa é essa, meu amigo? No próximo vídeo, vamos fazer um vídeo abrindo várias dessa caixa aqui, mano. Ah, mano! Eu achei que eu ia embora com prejuízo. Mas essa caixa limitada general aqui acabou de estourar, velho. Olha isso. Olha isso. O tanto de páginas que eu tenho desses voucherzinhos aqui. Isso que eu vendi uma boa parte, né, mano? Mas agora eu vou ter um trabalhinho pra vender eles. E olha o que que veio. O Bayonetta Game Adopter. Quando eu menos esperava, quando eu achava que eu ia embora no prejuízo, que eu já tinha gastado 600 dólares abrindo aquela caixa. Abri ela mil vezes praticamente, tá, galera? Caraca, velho! Caraca, velho! Essa Bayonetta Game Adopter, eu quero dar uma olhada nela. Na moral, será que vai estar com uma fase boa? É Factor New, né? É Factor New, velho. Aí, galera, já chegou em questão de um minuto a proposta de troca aqui. Vamos dar uma olhada. É uma Bayonetta Game Adopter Phase 3 0.008. Deixa eu inspecionar aqui. Tá aqui, galera. Essa é a faca. Por ser 0.08, ajuda muito no overpay. E ela tá muito bonita, tá? Eu acho que esse daqui é o backside. Esse daqui é o playside, bem verdão. Tipo, quase que fake. Emerald 0.008 é no mínimo 10% de overpay, cara. Já vale muito a pena. Estou pensando, acho que eu vou aceitar essa faca aqui para me inventar. Depois eu vou vender ela. Inesperada, cara. Inesperada, eu diria. Do nada, uma Bayonetta Game Adopter aparece na tela. E tá pedindo pra vir pro inventário, né? Tá pedindo. Beleza, galera. Tô aqui de novo na página de troca. Confirmando. Vou aceitar a trade. E é isso aqui, mano. Pronto. Chegou aqui já a faca pra gente. Nova faca aí. Bayonetta Game Adopter. Vamos dar uma olhada em game. E olha só, galera. Vamos pegar aqui a faquinha. Essa é a nossa nova Bayonetta Game Adopter. Bem bonita essa faca. Vai ser bem fácil de vender ela se eu quiser vender em algum momento. E eu vou ter o overpay do float 0.00. Além de que ela tá bem linda. GG, cara. Inesperado, mas deu muito certo. Eu ainda tenho muitas facas aqui no inventário do Keydrop. Porque eu não sei o que eu vou fazer exatamente com elas. Se você quer tentar a chance de pegar facas aqui. O caminho é clicar no link da descrição que você vai cair direto no Keydrop. O maior site de abertura de caixas do mundo. Aqui nesse campo você pode introduzir o código login pra ganhar 10% de desconto. Depositar com qualquer um desses métodos que tá aparecendo aí na tela. Enquanto tá rolando esse evento aqui do Need for Speed. Você vai depositar e ganhar um bônus. Então tá valendo ainda mais. Porque tem diversas recompensas que você pode receber aqui por participar desse evento. Tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês rapidamente. Mas tem várias formas diferentes aqui de ganhar skins grátis. Eu vou mostrar mais durante os próximos vídeos do Keydrop. Então se liga aí que em breve tem mais vídeo. Ativa a notificação. Deixa um like aí pro YouTube. Te recomendar os furos vídeos que eu postar. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço. Falou.